Hoje, como todo mundo sabe, é feriado do dia da Imaculada Conceição de Maria e o comércio de Teresina vai funcionar em horário normal. Nós vamos conversar agora com o vice-presidente do Sindicato dos Logistas do Piauí para saber como é que vai funcionar essa medida. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Meio Norte. Por favor, nos explique como vai funcionar, como é que foi essa mudança, de quando é que vai acontecer esse feriado ou não. Bom Dia Meio Norte, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Bom dia, Bom Dia Meio Edson. Aproveitar a audiência aí para convidar a população de Teresina a vir aí para as lojas do centro dos bairros, que hoje estaremos abertos agora a partir das 8 horas até as 18 horas. Todas as lojas estão permitidas a funcionar devido a uma mudança que fizemos. estará funcionando hoje, das 8 horas às 18 horas, e fecharemos dia 31 de dezembro. Achamos melhor abrir hoje, mantermos uma semana toda aberta, as pessoas vão poder ter mais tempo para comprar, as instituições públicas, municipais, estaduais vão estar fechadas, as pessoas podem estar participando e indo às compras hoje. Então, é uma permuta de feriado, no caso, né? Ficaria 31, um feriado para a família, né? Quem quiser viajar, aproveitar esse time. É importante a gente reforçar isso hoje, porque é onde você vai fazer antecipação, por exemplo, das compras de Natal. Vai ser tão apertado agora esses próximos dias, essas próximas semanas, que é importante você se antecipar nesse feriado como hoje, né, Leonardo? Justamente, hoje aberto, já a partir do próximo final de semana, os dois próximos final de semana, também já vamos ter um posicionamento especial, sábado até as 18, os dois próximos sábados, antes do Natal, domingo também, os dois próximos domingos também abertos, as lojas do centro, dos bairros. E hoje é uma grande oportunidade, Teresina, mais uma vez, amanheceu com um clima tão bom, ameno, e as lojas estão preparadas, estão com muitos produtos abastecidos. Então, o que a gente percebe nas ruas são as pessoas com sacolas, pesquisando também, comprando já e antecipando. É o começo do mês agora, as pessoas já estão, a escolha de pagamento já sendo feita. Soubemos já ontem da antecipação do 13º, por exemplo, do município até sexta-feira. O 13º da rede privada também já está em andamento, sendo paga. Então, é uma oportunidade, é uma grande oportunidade hoje de poder realizar as contas com mais calma, tranquilidade, e ainda assim, Leandro, se abendecendo a todo um protocolo que a gente precisa ainda, a questão da marca. Shoppings normais? Shoppings normais nos seus horários de feriados. Os feriados, os shoppings funcionam nos seus horários a partir das 14h às 20h, o Teresina no Riverside, e o Reporty, as suas lojas funcionarão das 10h às 10h. Então, somente o Shopping Reporty de 10h às 10h. Os outros dois shoppings, das 14h? As lojas de varejo das 14h às 20h, e a loja de varejo do Rio Poti das 10h às 10h. E reforçamos, então, vamos às compras, vamos, como a gente sempre faz uma campanha, privilegiar as compras na nossa cidade. Sem sombra de dúvida. Comprando aqui, comprando na nossa cidade, queremos estar conseguindo as empresas gerar emprego, renda e voltar a um crescimento aí para podermos estar irmos crescendo. Olha, o lojista já começou a perceber um acréscimo no número de compras, um aumento agora, nesse início de dezembro? Sim, sempre em todo começo de mês, sempre tem já, as vendas são melhores, as pessoas sempre recebem o seu salário, já tem agora, por exemplo, a criação do 13º, e está crescendo. E a nossa expectativa é que até dia 24 seja uma crescente dia após dia. É isso a nossa expectativa, porque até mesmo, como eu acabei de falar, as empresas se reforçaram, contrataram na sua necessidade, criaram estratégias, estão fazendo delivery, redes sociais, e isso é o mais importante. Reforçamos o convite, vamos às compras, as lojas estão abertas hoje, e isso é o que esperamos. Obrigado, Leonardo. Seja sempre bem-vindo, espaço aqui dos lojistas, sempre que precisarem, tá? Obrigado, Lietos, vamos às compras. Vamos às compras, olha aí, Pagar, aproveita, vai fazer a sua compra, ô, Kilsson.